E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, deixe seu like para fortalecer também se você for novo aqui. Se inscreva-se aí no nosso canal e ative o sininho para sempre classar um vídeo e você não perder nenhuma das notificações. Então vamos conferir a programação de lives para esta sexta-feira. Sexta-feira, dia 1º de outubro de 2021. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Uma ótima sexta-feira a todos. Confira agora as lives de hoje sem mais enrolações. E a partir das 17h no YouTube, a Super Live da Rolê às 17h com Mariana Nolasco. Você não pode perder galera, rola no YouTube. E também você não vai perder a Super Live Chama no Piseiro com Gabi Martins. Uma Super Live de lançamento às 18h30. Uma Super Live de lançamento no trailer. E às 20h no YouTube, rola a Super Live com Ed Junior Oliveira. E a Leilani, galera, uma Super Live sexta-feira. Você não pode perder. Às 20h, o link vai ficar aqui na descrição. E às 20h também rola uma Super Live Universo Afro Music. Com Josiara, uma Super Live. Você não pode perder. Às 20h também, galera, no Universo Afro Music. Apresenta também Nina Oliveira e Theodoro. A partir das 20h no YouTube, galera, você não pode perder. E ainda, você vai curtir uma Super Live Aras Maria Luisa. Uma Super Live, galera, às 21h no YouTube com Katia Silene e também Daniel Almeida. Uma Super Live às 21h no YouTube. Não esqueça que os links vai ficar aqui na descrição. Então, isso, galera, são as principais lives de hoje. Sexta-feira, galera, tá aí. As principais lives pra esta sexta-feira. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários. Com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, se inscreva, se deixe seu like, ativar o sininho pra sempre lançar um vídeo pra você não perder nenhuma das notificações. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí